Uma das ações realizadas foi a antecipação da vacina da gripe. A vacina da gripe não protege contra esse coronavírus, mas ela é de extrema importância porque ela diminui o contingente de pessoas com sintomas respiratórios. E claro, diminuindo então a prevalência de gripe comum de H1N1, nós conseguiremos diminuir o contingente de pacientes que precisam ser avaliados no diagnóstico diferencial de coronavírus. E da mesma forma que para o teste do Covid-19 não é necessário ter pânico para a vacinação. Novamente, devemos priorizar aquelas pessoas que têm o maior risco, como os idosos, os pacientes portadores de doenças crônicas, de doenças oncológicas. É fundamental ter a vacinação, mas sempre sem pânico e com os pacientes sendo priorizados.